Como eu digo nessa canção, eu vou mostrar o refrão pra vocês. Somos pedaços dessa multidão Sem nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço em qualquer direção O que é preciso se sabe de cor Sabemos, não? Quais os segredos pra um mundo melhor Nessa jornada o consolo da alma É que não estamos sós Porque é assim, é como um joguinho de quebra-cabeças, lembram? Todo mundo já montou, não é? Vai juntando as pecinhas pra formar um painel bonito, um desenho bonito E eu me lembrava, às vezes, chegava no final do jogo Tinha um buraquinho e não achava a peça de jeito nenhum Perdeu a pecinha A sensação que ficava é que toda trabalheira nem valeu a pena Porque o jogo não ficou completo, não é? Por causa de uma pecinha É assim, nesse intrincado quebra-cabeças que chamamos de vida Todos nós somos como uma pecinha desse jogo Precisamos uns ligados aos outros Pra construir o maravilhoso painel do mundo melhor E se um de nós faltar Esse painel não se completa Porque todos somos importantíssimos Não deixa ninguém dizer o contrário pra você, não Todos somos necessários e fundamentais na construção do mundo melhor Porque todos, sem exceção Somos pedaços dessa multidão Sem nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço em qualquer direção O que é preciso se sabe de qual Quais os segredos pra um mundo melhor Nessa jornada o consolo da alma É que não estamos sós Gente, não vão me deixar na mão, né? Vocês prometeram, tá? Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Desse tempo que não para De chegada e de partida Olhe pra dentro de si mesmo E se permita um tempo Para olhar a vida Sinta que não está sozinho Em volta existe muito mais Gente que constrói, que cria Que ajuda, que faz Vamos lá Somos pedaços dessa multidão Sem nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço Em qualquer direção O que é preciso se sabe de cor Quais os segredos para um mundo melhor Nessa jornada ao consolo da alma É que não estamos sós Estão se esforçando, mas dá pra melhorar, né? Os mentores estão cantando melhor, né? A mãe terra é o berço A luz do sol é a vida O tempo eterno aliado no aprendizado Em busca da saída Ventos que trazem murmúrios A chuva, flores da estação Renovando a esperança Renovando a esperança no seu coração Porque, gente Somos pedaços dessa multidão Sem nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço Em qualquer direção O que é preciso se sabe de cor Quais os segredos para um mundo melhor Nessa jornada ao consolo da alma É que não estamos sós Eu sei que já foi dito um dia Por quem se fez o eterno amigo Que eu não faça para outro O que não quiser Que se faça comigo Tudo pode ser mais simples No equilíbrio que buscar Não haverá o impossível É só acreditar No quê? Que somos pedaços dessa multidão Sem nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço Em qualquer direção O que é preciso se sabe de cor Quais os segredos para um mundo melhor Nessa jornada ao consolo da alma É que não estamos sós Mais alto, vamos lá Pois somos pedaços dessa multidão Em nossa parte não há união Levante os braços e estenda um abraço Em qualquer direção O que é preciso se sabe de cor Quais os segredos para um mundo melhor Nessa jornada ao consolo da alma É que não estamos sós Valeu, ficou bonito sim Lindo, lindo, lindo E deu para notar Quando eu fiz a proposta Teve gente que se escondeu atrás do outro Assim ó É incrível É incrível como nós acreditamos em tudo na vida Menos em nós mesmos Não é verdade? Mas quando a gente se determina a fazer A gente faz acontecer Não duvidem disso não Ele disse que nós podemos Que viemos preparados A gente só tem que sair de cima do muro E fazer acontecer na nossa vida De dentro para fora E nós determinamos Quando e como Apoio nunca vai faltar Tenham a certeza Nos amam imensamente Nunca estamos Não estivemos Jamais estaremos Sozinhos Nessa caminhada Agradeço imensamente A oportunidade Desse encontro Infelizmente o tempo passa depressa Não dá para a gente mostrar Muita coisa do repertório musical Mas eu tenho a disposição lá fora Quem estiver interessado Os CDs Com essas e muitas outras canções Para a gente ouvir Curtir Mas acima de tudo Refletir em cada faixa Sobre nós mesmos A nossa vida A luz Dessa doutrina Maravilhosamente renovadora Daqui de dentro Esse é o meu objetivo Essa é minha tarefa Com o que eu escrevo e componho Muito obrigado gente E até uma nova oportunidade Valeu o encontro Obrigado